Estamos de volta e agora você aí de casa vai conhecer um sobrado da década de 20 que foi completamente transformado e hoje funciona aqui um bar super descolado. O autor do projeto é o arquiteto Pedro Perini que vai falar na verdade o que chamou a atenção dele nesse edifício. Isso aí. Bom, o que chamou a atenção na verdade foi uma oportunidade também do movimento que já vinha ocorrendo pela rua. Então quando a gente entrou muito da casa, muito do que era original já chamou assim por exemplo esses lambris de madeira que já tinham essa escada. A gente acredita que foi de uma reforma de 50. Os tijolos que a gente teve que trocar o reboco e aí nisso a gente achou e falou vai ficar desse jeito mesmo. É uma inspiração talvez industrial até dos casarões assim que geralmente tem essa coisa mais inatura. Sim, na verdade uma coisa foi puxando a outra né. Já tinha madeira, achou o tijolo, então a gente começou a vir com as instalações aparentes e os canos de ferro e aproveitando essa temática. Inclusive você utilizou uma solução com a instalação aparente na própria exposição das bebidas. Ficou bem bacana. Exatamente. E o que me chamou a atenção aqui também foi essa brincadeira que você desenvolveu com a construção meio que inacabada. Traz um estilo também para o local. É exatamente, uma brincadeira que veio de um recurso técnico na verdade. A gente teve que trocar o reboco de um canto ali e aí quando foi tirando eu falei não tira tudo não, para meio que por aí e tá bom assim, vamos ver o que dá. Então agora no segundo andar desse projeto aqui a gente consegue entender bem, quase que dentro de um barco né. E o bacana é que eu vi que você utilizou o USB que também é uma solução que a gente encontra aí para economizar no projeto. Você considera esse projeto econômico? Considero sim. Tanto essas luminárias que você comentou, é um lampião que você encontra bem baratinho aí. Esse USB foi uma saída para proteger a parede do dardo que nem todo mundo é tão bom de mira assim. A gente aproveitou a porta que já tinha aqui para fazer a divisão do lavabo. Tudo que deu para aproveitar a gente aproveitou. É uma tendência mundial isso né Pedro? Hoje é o consumo consciente né, que a gente costuma chamar, conceito de sustentabilidade. Então empregar isso dentro de um projeto arquitetônico e de decoração também é muito válido. E aqui em cima o que você pensou assim para dar essa visão né, um terraço que o edifício tem? Na verdade é que já estava pronto assim né, porque esse terraço Vitória tem muito essa cultura do espaço aberto. Então já era um trunfo que a casa tinha né. Então a gente trouxe, trabalhou nas cores, que já eram as cores lá de baixo né, e esse ambiente aberto mesmo. Música